E agora minha gente, nós vamos falar de oportunidade, vamos falar de emprego e uma super oportunidade criada aí pela Prefeitura de São Cristóvão, tá? É que a gestão está credenciando o mês os conhecidos microempreendedores individuais para prestação de serviços ao município. Neste momento, a administração está precisando de pedreiros, pintores, encanadores para trabalharem nos prédios e equipamentos públicos municipais. Por isso, para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a diretora do trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho de São Cristóvão, Neuza Nunes Malheiros, através de videochamada. Que oportunidade, hein, Neuza? Boa tarde! Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a você e boa tarde aos telespectadores da TV Atalaia, né, do programa Você em Dia. É um prazer estar aqui e falar de uma boa notícia, né, para o município de São Cristóvão. É verdade! Olha, uma oportunidade para esses profissionais que eu citei aqui, mas muita gente já ficou aí. Como é que está acontecendo esse credenciamento? E eu queria que você explicasse para a gente. Eu queria pedir licença, Jaqueline, rapidamente, assim, pontuar um pouquinho a trajetória, o caminho que são os dois, né? Fique à vontade. Que a gestão municipal, através do nosso prefeito, Mário Santana, sob a coordenação dele, tem feito em relação a essa questão de melhoria dos ambientes de negócio no município, né, no fortalecimento dos microempreendedores e pequenas empresas do município. São Cristóvão, né, tem grandes empresas, né, tem grandes empresas, não tem grandes indústrias, mas o prefeito tem feito, a partir de 2019 para cá, especialmente, quando ele encaminhou para a Câmara e foi aprovada, né, a lei 052, que é a lei que regulamenta a lei geral, né, que é uma lei nacional, da micro e pequena empresa. Então, o município regulamentou, através de lei, da 052 de 2019, e de lá para cá, algumas ações têm sido feitas no sentido de qualificar, de aprimorar e de melhorar esse ambiente de negócios que ele mesmo gosta de chamar, sim, no município de São Cristóvão, para que realmente possa ter a possibilidade de gerar trabalho, de gerar renda para o município e para as pessoas que aqui precisam, né, sabemos que estamos agora num contexto muito difícil nacionalmente, né, de desemprego, né, de falta de oportunidade de trabalho. Então, falar em oportunidade de trabalho é sempre um alegria e um prazer, né. É verdade. Então, o município vem trabalhando nessa perspectiva, né, em parceria com o SEBRAE, Sergipe, né, é importante utilizar isso. E desde 2019, então, vem trabalhando no sentido de que as empresas locais, as pequenas e microempresas, também têm oportunidade, por exemplo, participando dos processos licitatórios do município. Nós sabemos que muitas vezes as licitações, elas trazem empresas de fora, né, mas o prefeito de São Cristóvão, o nosso prefeito Marcos Santana, tem feito esse caminho de buscar, de fazer com que as empresas locais participem das compras governamentais desse processo de licitação no município. Essa é uma coisa. A partir de 2019, também, ele designou dois agentes do movimento local, né, os chamados ADs, que foram formados pelo SEBRAE, e aí eles têm feito essa ponte, esse meio campo, né, entre os microempreendedores locais, entre os empreendedores locais e a administração pública. Então, tem favorecido bastante, né, esse processo de apoio, né, de receber as demandas desses pequenos e microempreendedores. E é importante também a gente citar, Neuma, acho que muita gente está se perguntando, né, tem muitos pintores, encanadores e pedreiros que estão precisando de trabalho, mas ainda não são meios. Existe essa possibilidade de abrir, né, aí essa empresa para poder se cadastrar, se credenciar? Tem possibilidade, sim. Inclusive, pelo edital, mesmo quem não seja MEI, poderá vir na semástica, aqui na secretaria, presencial, né, o credenciamento, ele é presencial. Então, se algum pedreiro desse, né, então o edital, ele foi aberto em junho deste ano, 2021, e ele está válido até junho de 2022. Então, é um período de um ano aberto, né, para trabalhar e receber as demandas de 13 atividades, né, ou seja, pedreiro, como você já citou aí, né, Jaqueline, pedreiro, eletricista, pintor, encanadores, jardineiros. Nós temos, são 13 categorias, 13 atividades no total, que podem se credenciar, né, então são, é aberto, né, o credenciamento para quem é MEI e quem não é MEI, porque quem não é MEI traz a sua documentação, né, na secretaria, e os próprios agentes de desenvolvimento já rapidamente fazem todo o processo, ele já sai daqui MEI e credenciado pelo edital. Então, é tudo muito rápido, muito ágil, né, então essa é a ideia de realmente facilitar e aprimorar esses processos para que esses MEI tenham facilidade, né, que tenham facilidade não do jeitinho, né, do brasileiro, mas na facilidade de realmente ter desburocratizado o processo, de trazer a documentação normal que é exigida, né, documentos pessoais, as declarações, as certidões negativas, quem no caso já é MEI, e quem não é, traz os seus documentos pessoais apenas e o comprovante de residência e poderá sair daqui já MEI e credenciado para poder aproveitar, né, uma oportunidade, seja como pintor, seja como pedreiro, seja como jardineiro, seja como encanador. Nós temos aqui, hoje, né, até o momento, nós temos 22, 22 pessoas, 22 profissionais credenciados até o momento, são 22, e já temos 10 desses, ou seja, quase 50% já estão atuando, inclusive, já foram chamados por diferentes secretarias, né. Tem o número de vagas fechado ou não? Vai ser de acordo com a demanda? Não, é aberto. Porque é de acordo com a demanda. De acordo com a demanda de cada órgão público, de cada secretaria, né, seja em qualquer área dessas, de pedreiro, de encanador, de metricista, de pintor, né. Então, nós temos hoje 10 já atuando no município, certo? E, assim, continua aberto o edital, então é importante que as pessoas procurem, né, a secretaria, né, logo mais eu posso dar aqui o endereço, né, que é a secretaria, que é aqui no centro histórico, para facilitar o acesso, né, de quem tem esse interesse. Nós estamos colocando aqui o e-mail, também o telefone aqui abaixo, para tirar dúvidas. Gente, está aí na tela, quem puder, né, e tiver interesse. Primeiro, eu quero parabenizar a iniciativa, né, acho que é muito importante, louvável, quando a Neuma destacou, a gente visa, a Neuza falou, a gente visa facilitar, mas não é no jeitinho brasileiro, achei importantíssimo destacar, mas a preocupação com a otimização, né, porque muita gente não sabe sequer como é que eu faço para poder me tornar meia, eu até quero, mas não sei. Então, essa facilitação é no sentido de otimizar algo e realmente contribuir de alguma maneira, né, com a formação e até com um passo novo para aquele profissional, né. E uma dúvida, acredito, né, que muita gente tenha nesse momento, é em relação a esses profissionais. Eles têm que ser profissionais que residem aí em São Cristóvão ou pode ser um profissional de outra cidade? A prioridade, Jaqueline, é para meios, né, para microempreendedores residentes no município de São Cristóvão. Essa é a grande prioridade, né, então, até agora, até o momento, nós só temos pessoas que residem no município de São Cristóvão, então é isso que está previsto no edital, né. O edital, é bom utilizar que ele funciona, Jaqueline, num sistema de rodízio. Ou seja, a chamada, por exemplo, se nós tivermos dois pintores inscritos, um exemplo. Sim. Dois pintores, eles estão inscritos, né, na ordem de credenciamento, chegou um, depois chegou o segundo. Certo. A chamada é por rodízio, ou seja, aquele primeiro que foi chamado para prestar um serviço, ele presta o serviço em determinado órgão e volta para o final da fila. Um segundo serviço que aparece, ou na mesma secretaria, ou em outra secretaria, já é o segundo da fila que é chamado. Que legal! Então, existe um controle, né, um controle, né, nesse sistema de rodízio, para que todos tenham essa oportunidade de desenvolver e de prestar algum serviço aqui no município de São Cristóvão. Maravilha! Podem ficar tranquilos, né, a pessoa prestou o serviço, é feita a ordem, né, de já, do empenho, a nota de empenho, já é feito o pagamento logo ao término do serviço, no máximo até 15 dias, né, as pessoas recebem pelo, por aquele trabalho executado. Sim. Então, é no sentido que realmente chegue renda para as pessoas, que as pessoas possam trabalhar e receber por aquele trabalho de modo bem ágil, né, então tem sido bem bacana trabalhar nesse sentido. Ó, Neuza, quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa, né, reforçar para você de casa, aproveitar essa oportunidade, você que é da cidade de São Cristóvão, aproveita, essa é uma iniciativa muito louvável, importante, né, que oportunidades como essa surjam, quem sabe essa iniciativa também, ela não seja adotada por outros municípios, vale muito a pena, gostei da forma que está sendo adotada, né, essa oportunidade para todos que estão na fila, esse acompanhamento, esse rodízio e é um momento importante, a gente sabe que temos vivenciado momentos difíceis, muitos perderam aí os seus trabalhos, né, então é um recomeço, parabéns mesmo pela iniciativa aí a todos da Prefeitura. Obrigada, Jaqueline, em nome da Prefeitura, Municipal de São Cristóvão, pelo espaço e queremos dizer que estamos aqui à disposição, né, a Secretaria fica aqui no Centro Histórico, vivo, né, na rua Minta Jorge, sem número, é bem atrás do prédio do IFAM, então é fácil, próximo à Praça São Francisco, bem fácil de localizar, e aí o credenciamento ele é feito presencialmente, então as pessoas podem vir, trazer sua documentação, ou se tornar MEI, se formalizar, né, como um empresário, ou já fazer o credenciamento diretamente, ou as duas coisas no mesmo dia, então estamos aqui à disposição de vocês e muito agradecemos por esse espaço que a TV Atalaia nos proporciona. Conte com a gente, uma ótima tarde. Obrigada.